O PSE recomenda a aprovação das contas do último ano do governo Carlos Moisés, mas com ressalvas. Exatamente. Você sabe aquela história, Fernando, aquela analogia do copo vazio, copo meio cheio, copo vazio, serve para esse caso. Porque o Tribunal de Contas do Estado recomendou a aprovação das contas do governo de Carlos Moisés da Silva. Esta foto é de ontem à tarde. Ali está o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Erneus de Nadal, recebendo o ex-governador, o ex-secretário Paulo Eli, e aqui embaixo, na foto, na mesma foto, aparece o secretário da Fazenda atual, Cleverson Zivert, e o secretário da Casa Civil, Stener Sorato Júnior. Na realidade, o que chamou a atenção é que o governo atual, o governo de Jorginho Mello, disparou uma comitiva para análise dessas contas do Tribunal da Corte Administrativa. Não é uma coisa normal. Mandou até cobertura de imprensa. Mas, enfim, é do jogo político. Por quê? Nas ressalvas que foram feitas, as contas de Carlos Moisés, todas as quatro contas dele foram aprovadas durante o período que esteve na gestão pública pelo Tribunal de Contas do Estado. nestas ressalvas, diz lá que vai ser aberta uma auditoria para avaliar os repasses espontâneos do governo, os repasses que foram feitas pelo PIX, pelo Plano Mil. E isso interessa diretamente a Jorginho Mello. Porque, na ressalva, o conselheiro Luiz Eduardo Scheren, que foi o relator, dado Scheren, disse que o corpo técnico contábil do Tribunal de Contas do Estado não conseguiu estabelecer como funcionaram esses repasses espontâneos do governo. Ou seja, o PIX e o Plano Mil. Foram mais de R$ 2 bilhões. E ainda tem gente reclamando que tem mais para ser repassado. Se esta auditoria provar que houve alguma irregularidade, Jorginho ganha mais do que um discurso. Ganha mais do que uma maneira de cobrar. E ele, governador do Estado, Jorginho Mello, que está de olho em outra decisão, que vai acontecer dia 6 de junho, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para determinar a constitucionalidade ou não do repasse espontâneo, ou seja, do PIX, do Plano Mil. Continua sendo o assunto. Mas chamou a atenção, Fernando. Foi uma comitiva do governo do Estado que parecia que as contas que estavam sendo analisadas eram do Jorginho Mello, quando, na realidade, eram do Carlos Moisés da Silva. Detalhe importante. Quem analisa agora esse relatório preliminar do Tribunal de Contas do Estado é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu volto às 19h. Dito isso, se eu não disser dito isso, dá problema. Eu volto às 7h25 da noite dentro do SCC News. Até lá.